Gente, meu bem, tô acertando o cabelo de Sofia, porque a gente não tá tendo tempo pra poder levar, o serviço aumentou de tudo, nós tão tentando deixar o cabelinho deles agora bem baixinho, aquilo ali não é careca não, viu gente, ali na Sofia é loiro mesmo, brilhando, isso aqui ó, isso aqui não é careca não, aqui é cabelo, tá vendo, é cabelinho, tá linda filha! O meu bem já começou a dar um trato no Gabriel, porque eu comecei, gente, rapei demais, aí o meu bem vai acertar pra poder ver se fica tudo praticamente quase igual. Gente, chegou a vez do Dilo, já arrancou a fralda e agora tá na vez dele. O que mais respeita é o corte. É, o que mais respeita o corte? É o corte de respeito. Então, gente, é o corte de respeito. Olha lá a carinha dele, ó, tem a massagem de lá, tá? Ih, lá! Massagem no peitinho, aí. E ele gosta de cara, hein, então? Deixa eu fazer devagarzinho que ele vai ficar. Ó, Gabriel, cabelinho na régua. Ó o Gabriel ciscando, gente. Ó o look. Todo mundo, quando rapa o cabelinho assim, fica parecendo que é jovenzinho, é adolescente, é um bando de velho que eu tenho aqui. Cadê o Dila? Dila, meu filho! Ei, Dila! Aqui, gente. E olha o tanto de caixa que chegou da Timo. Todos os trens que eu ganhei de graça, porque eu não sou besta nem nada. Eu, hein, tá podendo ganhar, vou ganhar os negócios. Aí, depois a gente vai abrir pra poder ver o que é que tem. Que eu tô amando fazer os reviews, analisando, testando esses produtos. E aí, pra vocês, que tem gente que tá pendurada aqui, olha aqui. Tem uma pessoa que tá pendurada aqui, ó, com uma mãe. Já tem um tempão, ó. Já tem umas duas horas, porque eu tava fazendo uma reunião. E essa criança tá aqui. Minha churrasquinha estreia na churrasqueira, né? E aí, como vocês viram, galerinha, a gente estreou a churrasqueira, que vocês já viram aqui no canal. Que as pessoas que moravam aqui antes foram embora pra outra casa que eles compraram a casa e deixaram a churrasqueira pra trás. Meu bem, que não é bobo nem nada. Ele lixou ela, pintou ela com a tinta própria. Nós compramos novas trempos, não sei se é trempos, grelha. E aí, a gente tem uma churrasqueira aqui em casa e meu bem resolveu estrear ela pra gente. E a gente comeu um churrasquinho com picanha, linguiça, pão de alho e queijo coalho. É basicamente o churrasco perfeito pra gente. Só faltou pra mim, pra ficar mais perfeito, coraçãozinho de galinha e racinha de frango. Tamo dando um rolezinho aqui na nossa cidadezinha, ver os comércios que tem. Depois que a gente virou pá, a gente passou a andar mais a pé, né, meu bem? Pouquinho, né? E aí a gente passou a observar mais as coisas que tem na cidade. Próximo aqui. E ali, gente, dormindo. Firme. Abacatinho, avocadinho. Olha esse comércio aqui, é um comércio peruano. Vende frango, tô vendo o frango ali, ó. O franguinho ali. Olha lá, ó. É negócio de frango com o trem do mar. Olha uma padariazinha aqui, domingos padaria. Essa padaria tá precisando de gente pra trabalhar. E ela é bilingüe. Na padaria domingos. Esse daqui, gente, é o mercadinho do Anthony. Eu sempre venho aqui, tá fechado hoje. O mercadinho do Anthony vende coisinha do Brasil. É o mercadinho do queijo. Aham, que é o mercadinho do queijo canastra que eu compro. E eu aprendi o que é desayunos quando a gente foi no México. Desayunos... Mego, não. México. Desayunos é... Café da manhã. Então aqui... Olha, esse aqui é um salão em spa. Hair and nails. Cabelo e unha. Tá fechado. Mas não é um lugar brasileiro, não. Hoje nós vamos aqui no hamburgão. Comer alguma coisinha. Uhul! Uhul! A gente pediu pastel frito de queijo. Que por sinal, tava bem gostoso. Tava lotado de queijo. E também... É... Pedir pão com linguiça, gente. Impressionado, gente. Com as árvores, né? Que a visão dele é essa aqui, ó. E fica admirado com as árvores. Ô, gracinha. Olha, olha. Entusiasmado. Com as folhas da árvore. Acabou. Que gracinha. Aí depois a gente chegou em casa. Neném tirou uma sonequinha com os irmãozinhos ali na cama. E o paninho que eu coloco no olho é só porque ele gosta de dormir no escuro. Mas aí eu tiro o paninho depois que ele já pegou no sono. Agora nós estamos indo pro pediatra. Neném tá ali. Olha lá a cabecinha dele. Eu acabei de ver uma mensagem que apareceu aqui na rádio falando... Tornado a 25 milhas da localização que eu estou. Misericórdia. Misericórdia. O que que é isso? Eu tenho que levar o menino pediatra. Tô sabendo isso não, mãe? Agora, né? O tornado diz que tá a 25 milhas da onde nós estamos. E essa fila aqui é porque os patinhos estavam atravessando a rua. Então a gente tem que parar e esperar, claro, né? Os bichinhos aqui tem prioridade. Aí eles foram ali, ó. Pra casa daquela pessoa. Olha lá, gente. Agora eu tô aqui rindo assim, mas eu tenho que levar meu filho no pediatra. E eu vi aqui que o tornado não é pro lado que a gente tá indo. E quando falo assim, não é aquele tornadão que passa aqui, não. Passa tipo só o rabinho, sabe, minha gente? Só o restinho. E o Ian tá querendo chorar. Eu vou ter que parar o carro. Socorro! Socorro! Quando o tornado passou aqui, antes de eu falar com vocês sobre canal de YouTube e tudo, meu bem, perdeu o carro dele na enchente. Chegamos, né? E eu deixei ele no carcite hoje pra gente poder ir pra lá, pra médica. Ele tava dormindo. Mas ele acordou. Ah, e aqui tem que usar máscara pra poder entrar lá no consultório. Não tem que usar máscara mais nos Estados Unidos por conta de Covid, mas pelo pediatra ela pede que a gente use máscara. Então, a gente respeita e usa máscara. Oi, titias e titios. Eu tô meio desconfiado. Mas hoje não vai tomar vacina, então não precisa ficar desconfiado não, neném. Hoje é só te pesar, ver como é que você tá. Tem três semanas que a gente veio aqui pela primeira vez e ela quis ver ele mais uma vez. Olha lá como é que fica agarrado com o bichinho dele. Gente, uma dica pras mamães. Eu trago uma toalha pra poder enrolar e pra não sentir frio, porque eu tenho que ficar sem roupa pra poder pesar. E tá aquilo. Já brigou comigo horrores. Só quer ficar sentado em pé e tá querendo comer. Mas tá brigando comigo, gente. Hoje ele tá brigando com mamãe. Falou, doutora. Tô te esperando. Chama. Ó, ó, dedeira. Dedeira tá aqui. E tu é com fome, mamãe. E tu é com fome. Tá gostoso? Vamos vestir a roupa. Vamos vestir a roupa. Vamos vestir a roupa. Vamos vestir a roupa. É, isso mesmo. Vamos vestir a roupa. Acabou. Você tá ótimo. Você tá ótimo. Você tá no tamanho. Tudo tá certo. É. Você tá conversador. Ela disse que tá adorando sua cabeça dura. Você tá falador. Você é conversadeira igual a mãe. É. Vamos pôr aqui o babado. É. Vamos pôr o babado. Cadê o biquinho? Aqui, ó. Você quer? Quer um biquinho? Quer não? Não, gente. Tá brigando comigo. Vamos embora, mamãe. Pra minha casa. Ver meus cachorros. Vamos embora, mamãe. Tudo certinho? Foi um sucesso. O Ian tá pesando 5,506 gramas. A médica disse que está muito feliz com os resultados dele. Nós voltamos para o retorno após três semanas, né? Que a gente foi lá pela primeira vez. Que ela queria checar o peso dele. Se ele engordava direitinho. E tá direitinho. E ela disse que sim. Que ele vai ser uma criança alta. E que tá muito contente que ele tá com três meses. Mas já tá ficando sentado no colo. E com o pescoço assim duro. Porque ela esperava isso. Mas com os quatro meses. Mas o Ian já tá nessa daí. E inclusive, minha gente. Ele não gosta de dormir no colo quando a gente coloca deitado. Assim, não. Ele gosta de ficar com a cabeça pra cima. Aqui. No meu peito. E com um paninho. Pra poder tampar o escuro. Quando ele vai dormir, sabe? Coloca o paninho assim no olho. Ele apaga. E ele tá gostando de dormir assim. De forma que o corpinho dele fica de comprido. Não gosta de ficar na horizontal, não. Só na vertical agora. E vocês viram aí que, meu bem, tá tosando a galerinha. E a galerinha tá se mantendo com o pelo baixo. Porque facilita muito pra gente. Tendo em vista que eu já falei pra vocês. Não é fácil eu levar os três de uma vez pra poder tomar banho. E aí, levar um por um a cada dia piorou. Porque todo canto que eu saio, eu tenho que levar o Ian. E sair três vezes na semana com o menino e com os cachorros, não dá não. Então, a gente tá mantendo banho em casa. Tosa em casa. E cortar a unha em casa também. E como eu não tava achando o cortador deles aqui. Eu fui e comprei outro. Então, creio que chegou pelo Amazon. A gente vai conferir ali se a caixa que tá ali é mesmo o cortador deles. E aí, a gente vai cortar a unha dessa galera. Pra poder ver de qual que é também. Quem é que dá mais trabalho. Quem dá menos. Eu nunca cortei a unha da Sofia sozinha. Eu quero até ver. Vamos abrir a caixa? Esse negócio aqui é o melhor negócio de abrir caixa. Ô, Gabriel, gente. Meu marido comprou pra mim. E não tem perigo. Com a saca perigosa, sabe? Peraí, peraí. Vamos ver se esse aqui é o cortador. Ó o Dylan, ó o Dylan. Gabriel, o neném tá ouvindo, meu filho. Gente, é mesmo o cortador. Eu paguei 12 dólares por esse cortador de unha. Que a gente comprou no Amazon. Uai. Esse aqui lixa. Olha que beleza, gente. Os meninos tem esse estranho aqui em casa. Só que eu não tô encontrando. E aí, eu comprei novo. Esse negócio aqui, lixa a unha deles. Tem que pôr, tá pra carregar. O carregador tá aqui. E vem o cortador. Que eu tava mais com a ideia do cortador. Eu já vou deixar aqui conectado. Porque eu já ponho pra poder carregar. Vem um negócio pra poder limpar. Vem uma outra lixa pra poder lixar. E aqui tá o cortador do qual eu tava falando. Peraí. Aqui, ó. Esse é o cortador. Quem vai ser o primeiro? Quem se candidata a ser o primeiro? Aqui vem algumas informações. O manual. Mas eu já sei como é que corta. E a gente sempre tem que tá cortando com cuidado. Pra não pegar no sabuguinho da unha deles. E não sair sangue. Né? Então, a gente vai ver quem vai ser o primeiro a candidatar. A cortar as unhas. Quem quer ser o primeiro? Você tá chegando, Sofia? Quem vai se voluntariar pra cortar? Ai, ó. Sofia. Sofia já chegou chegando. Peraí, mulher. Mulher. Não. Mulher. Vocês já estão sabendo o que eu quero fazer, né, mulher? Ó, mulher. Querem escapar, gente. Mulher. Socorro, mulher. Você é a filha de gente que tem... Lugar que corta a unha e dá banho. Gabriel tá na apoio moral. Já vai acordar o menino. Peraí. Fica assim, mulher. Sofia. Por que a Sofia? A Sofia é complicado. A Sofia já não deixa, não. Olha. Socorro, Jesus. Fica quieta, mulher. Fica quieta. Mulher. Ó, gente. Que nervoso. Vai lá. Sofia, tem 10 chacotas aí, tem um grudião. A Sofia. Esquivando. Ô, Sofia. Ó, gente. A Sofia, a Sofia, a Sofia. A Sofia não deixa, não. Vem cá, Gabriela. Vem cá, Gabriela. Vem cá, Gabriela. Vem cá, Gabriela. Vem cá. Vem cá. Vou cortar as suas unhas. Vai dar certo, vai dar bom. Olha a mãe que tá azul, menino. Peraí, peraí. Peraí. Olha as unhas de gavião. Deixa a mãe cortar. Vovô. Peraí, vô. Olha lá. Peraí, menino. Tem que cortar mais. Ainda dá pra cortar mais. Ui, peraí, peraí, peraí. Vé, peraí. 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 Tem que ter um dedo aqui, ó. Um dedo escondido. Não, tô suando. Peraí. Olha o tamanho que ainda tá esse aqui. Peraí, menino. Peraí. Pronto. Tá menor. Peraí. Deixa eu ver esse dedo aqui. Esse dedo aqui. Deixa eu ver. Peraí. Peraí. Peraí que eu depois vou te dar um desconto. Oh, você é um bom menino. Peraí, peraí. Tá faltando. É que que... Oh, tem um dedo escondido aqui. Peraí, tem um dedo escondido aqui em cima. Ah, vê, esse dedo aqui tá virando. Ixi. Peraí. Peraí, socorra, gente. Socorro. Não, peraí. Peraí, deixa eu ver esse aqui. Deixa eu ver esse aqui assim. Peraí. Agora. Ok. Agora a unha do pé. Não, não, não. Peraí, vamos botar a unha do pé. Peraí. Peraí. A Briela é tranquila, gente. Ele é o mais louco de todos. Peraí. Peraí. Agora o outro pé. Vamos ver aqui o negócio de cortar a unha. Depois é o lixo. O importante é cortar. Vem aqui. Vem, Sofia. Vem, Sofia. Vem cá, Vila. Agora é o Vila, gente. Sofia tá enganando. Peraí. Peraí. Ó, Vila. Vila. Peraí, ó, gente. Jesus. Espírito Santo. Socorro. Olha o tamanho disso, gavião. Olha, gente. Olha aqui o gavião, gente. Olha o gavião. Deixa a mãe cortar. Ó, 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 ó. Vila. Vila. Você tá roubando pra mim. Vila. 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 Gente, eu desisto Eu vou comprar um outro negócio Que pendura Os cachorros E aí eles ficam pendurados no ar E aí eles deixam cortar a unha Vou ter que comprar esse negócio Que agora nós estamos fazendo em casa E o Ian acordou Oi amor Quem é que está aqui conversando? Você está aqui conversando? É meu filho Você acordou amor? Fala benção pessoal É mamãe Oi gente, estou fazendo uma manhinha Um chameguinho para minha mamãe É amor Mamãe vai pegar Galera, aí eu vim aqui Dei um tetêzinho E tem gente que está impressionado Com o brilhinho da minha roupa Ele está enxergando As pedrinhas que tem aqui na minha roupa Gente Está admirado Está admirado Olhando E parece que está conseguindo Pegar direitinho Né amor? Você está vendo amor? Os cristais da blusa da mamãe? Está vendo? Está vendo gente Ó Bom galerinha, é isso Olha ali Está ali que nós vamos dar uma voltinha aqui Na vizinhança Vejo vocês no próximo vídeo Obrigada por estarem aqui Obrigada por deixar o like Que é muito importante Motiva bastante Deixe um comentário Continue trabalhando na sua evolução Respeite o próximo de longe A gente não vai judiar dos animais Vai ter mais paciência com o próximo Que é difícil Mas a gente vai melhorar Sabe? O povo que quer ficar falando trem Fica falando Deixa a gente doido Mas a gente deixa ele sozinho falando E é isso A gente se vê no próximo Vou comprar um negócio Para cortar a unha do povo Para pendurar o povo E um grande beijo Até o próximo vídeo Adiós Fala neném Adiós Aqui, aqui gente Adiós Olha ali Fotinho de Malu